entrar aqui com a gente. Pronto, olha lá. Agora foi, hein? Boa noite, Thiagão. Tudo bem, meu irmão? Como é que você tá? Tô ótimo. E você, men? Pensei que não ia, mas foi. Ah, rapaz, é minha segunda. A segunda, a primeira, já foi mais rápido que a primeira, viu? É. Estou aqui agradecendo a galera, Thiagão. Semana passada eu fiz a primeira live pós-pandemia, né? Aliás, a primeira live na vida, verdade seja dita, foi contigo e foi muito legal dividir isso. E 5 da manhã, diga-se de passagem. 5,06 da manhã, rapaz. Aliás, tu já me ganhou logo de cara, porque eu acredito que Deus ajuda a quem cedo madruga. E eu preciso confessar pra você, Thiagão, e pra todo mundo aí, já temos 5 mil pessoas aqui com a gente, confessar pra galera o seguinte, eu nunca fui muito ligado na coisa do investimento. Eu sempre fui muito focado ali na cacau, no negócio, no chocolate. Hum, chocolate. Quer saber o chocolate aí, Thiagão? Tô falando em chocolate ali. Falando em chocolate, cara. Que gracioso aí. Vê se você reconhece isso daqui, ó. Não vai trocar o lado. Olha só, cara. Conhece isso daqui, cara? Ah, cacauzinha. Cacauzinha teve por aí também, hein? Olha aqui, cara. Tem um negócio, ó. Olha isso daqui. Ah, esse é de café. Muito bacana, muito bacana. Cacau expresso. Isso daí é pra quem gosta de café. Intensidade, várias intensidades. Pô, galera, minha turminha lá caprichou, hein? Vou até pegar um bombom enquanto a gente fala aqui, cara. Pronto, vai lá, Thiagão. Mas contando pra galera, né? Então, a minha turma chegou, tem o quê? Não tem um ano ainda, né, Thiago? Ou já tem um ano? A vida tá passando tão rápido. Deve estar perto de um ano. Na live que a gente fez, 5 da manhã? É, 5 e 06. Cara, deve estar na casa de um ano, hein, Alê? É, por aí. Deve estar na casa de um ano. É, eu sei que aí minha turma falou, pô, você tem que acordar às 4 e 40 pra fazer uma live com o Tiago Nigo sobre investimento. Eu falei, meu Deus do céu. Eu sou muito focado, Thiagão, em fazer o chocolate. Tocar o nosso negócio lá, desenvolver produtos é uma coisa que eu gosto bastante e tal. Então, investimento nunca foi uma coisa, pra mim, muito prazerosa. Aliás, o que é um defeito, porque a gente tem que cuidar daquilo que a gente ganha com tanto suor, né? Mas o fato é que aí falaram, bom, você tem que acordar, fazer com o Tiago. Eu falei, bora, bora fazer. Cara, é uma loucura. Então, você realmente, a terceira live que faz na vida, a primeira foi com você há um ano atrás, a segunda semana passada, né? No mesmo horário aqui, na terça, com o Flavião, Flavi Augusto. E foi muito louco, porque 36 mil pessoas nos viram às 5, 06 da manhã. Aí eu vi que eu tava falando com um cara diferente, eu vi que tinha uma história bacana. Aliás, cara, lendo um pouquinho mais, tu tem idade pra ser meu filho, cabra. Você tem 29 anos, bicho. Ele quer ser um cara tão maduro, Tiago, que às vezes é um cara tão, porra, tão focado, né? Nos negócios e tal, que agora que eu tava lendo um pouquinho aqui e vendo que tu vai fazer 30 anos ainda. Mas conta um pouquinho, Tiago, fala pra mim um pouquinho dessa tua história aí. Como é que você foi parar aí nesse negócio aqui do primo rico, do livro? Ixi, tem muita coisa pra falar. Vai faltar tempo. Conta um pouquinho pra gente da tua história. Tem muita coisa, é só negócio pra negócio... Pro futuro, pra minha idade e tal. Isso daqui veio, Alê. Eu acho que de quando eu era assessor de investimentos. Tem uma fase que eu era assessor de investimentos, aí eu vi um empreendedor, eu montei um escritório de assessor de investimentos. Só que assim, eu cuidava da fortuna e do patrimônio de outras pessoas, né? De pessoas como você. Só que, cara, a galera que costuma ter mais dinheiro são as pessoas mais velhas. Só que na época, Alê, eu tinha 19 anos de idade. E eu precisava me relacionar com umas pessoas de 60, 70 anos de idade. Então, eu fui ficando maduro por causa disso. Pra poder estar próximo dessas pessoas. E aí, eu fui falando de uma forma diferente. Fui tendo hobbies diferentes. E aí, é por isso que hoje as pessoas olham pra mim e falam Nossa, mas você parece um cara tão maduro. Então, tem um pouco disso. E um pouco também das experiências que eu tive. Só que eu nasci em família de empreendedor, né? E, cara, isso daqui te ensina muito, né? É uma coisa instável o tempo todo. E empreendedor, cara. Pô, você tem um negócio e, de repente, você tem um Covid que vem do nada. Ninguém estava esperando. E, pô, você precisa vender, né? Porque você tem funcionários. Você tem família. Você tem os seus resultados próprios que dependem do seu negócio. E você precisa vender. Então, eu fui criado nesse ambiente de instabilidade. Então, tivemos muitos altos e baixos. Só que, quando eu fui me jogar no mercado financeiro, que é o que eu sou apaixonado, né? Eu não tive muito sucesso no começo. Eu quebrei uma semana ali. Eu peguei um dinheirinho que os meus pais me deram. Cinco mil reais. Fui investir. E eu perdi uma semana. Então, assim, eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Porque eu não tive educação financeira em casa. Meus pais não me ensinaram. Só que a culpa nem era deles. Porque os pais deles também não ensinaram eles. E, na escola, as pessoas não ensinam. Então, assim, eu me joguei de cabeça e eu me dei mal. Só que aí eu estudei. E, quando eu estudei e me apaixonei, eu falei, cara, eu preciso trabalhar com isso. E aí, como eu fiz várias entrevistas ali, isso é legal. Eu fiz entrevista em quase todos os bancos de investimentos no Brasil. Nenhum banco me deu uma oportunidade, cara. Nenhum banco. Eu não passei nenhuma entrevista. E ninguém me deu uma oportunidade. Na verdade, eu criei a minha oportunidade. Eu criei meu negócio. Então, foi de pouquinho em pouquinho, grão em grão, assim. E, poxa, no primeiro ano trabalhando, eu ganhava, assim, 230 reais por mês. Uma coisa doida, sabe? Não conseguia nem sobreviver direito. Até que, sete anos depois, aí eu tinha um negócio. Eu tinha quase 50 pessoas no meu time. Era um negócio que tinha mais de um bilhão de reais em patrimônio declarado pelos clientes. E aí, eu decidi vender o meu negócio. Aí, foi quando eu atingi minha liberdade financeira, né? E aí, a partir desse momento, foi quando eu foquei no primo e comecei a levar conteúdo para a internet. E, pô, aí também não foi fácil. Eu acho que nada quando você começa é fácil, né? E, pô, eu demorei quatro meses, Alê, para ter 100 inscritos no canal, velho. E hoje, a gente tem 5 mil inscritos por dia. É uma coisa muito doida. A gente fala com 15 milhões de pessoas hoje por mês. Só que a gente começou demorando quatro meses para ter 100 pessoas me seguindo, né? E aí, a gente fez umas coisas grandiosas no caminho, né? No ano passado, a gente fez um evento no Ibra Puera. para 20 mil primos. E aí, tem uma história aí, né? Vamos falar disso. Deixa eu tirar o print. Mostra esse braço aí. Deixa eu tirar o print do que está escrito aí. Cara, que atitude. Pô, para quem não sabe, gente, para quem não sabe... É, cara, a gente tem tanta coisa para falar. Esse maluco... E olha a camiseta aqui, ó. 5 e 6 também. Junta tudo aqui, Alê. Está tudo junto e misturado. Mas, para quem não sabe, esse maluco fez um evento lá no Ibirapuera, com o palco no meio. E ele me convidou para falar um dia lá. Foram dois dias de 10 mil, 20 mil primos, né? E, cara, foi assim... Eu confesso, Thiago. Eu já fiz palestras, graças a Deus, aí nesses 32 anos, fora do Brasil, Nova York. Fiz na Alemanha, fiz na Suíça, lá onde é que tem Davos. Teve o primeiro evento mundial de chocolate, abriu eventos e tal. Teve muita coisa bacana nesse sentido que eu já fiz. Mas, eu confesso que o teu evento, ano passado, foi uma loucura. E, assim, cara, gente, para quem está escutando a gente aqui, ele me coloca junto só com ícones, né? Abri Diniz, Luiz Helena Trajano. Pô, uma galera assim, né? Só a gente dá pesada. O Flávio estava lá. Bom, primeiro que dois dias... O Flavião estava lá. Dois dias antes do evento, ele me liga, fala, Alê, por que você não entra tocando no evento? Eu lembro disso. Aí, falei, pô, missão dada, missão cumprida. Então, entrei tocando violão e cantando Cidade Negra, você... Você sempre foi doido assim, Alê, também? Ah, vai. Aí, junto a outro maluco... Fica outro cheiro, junto a outro maluco chamando, aí não tem o que fazer, né? Aliás, vou mostrar a foto. Veja, deu um livro lindão com as fotos desse evento. E aí, eu falei, o que eu vou fazer pra gente fazer uma coisa que, assim, que possa ser icônica? Porque eu acho que isso é importante, né, gente? Pra quem tem o seu negócio, quem tá começando. Tudo que for fazer na vida, procurar fazer uma coisa aqui. Essa daqui é linda. Olha isso daqui, pessoal. Dá uma olhada. Depois ele fez esse... Foi muito gentil. Fez esse livro lindo aqui com fotos. Dá uma olhada nisso. Olha o tamanho desse evento. Olha o tamanho desse evento e o palco ali no meio. Olha isso, gente. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer pra fazer um troço icônico nesse evento? De novo, repito, que tem um negócio pequeno, médio, grande. Tem que procurar chamar a atenção das pessoas, marcar, ser diferente. Foi então que um dos nossos colaboradores, o Edu, na época, querido Edu, falou assim, pô, por que você não faz uma tatuagem no palco? Nossa. Eu falei, caralho, fazer uma... Eu não tinha nenhuma tatuagem no corpo. 48 anos de idade, nenhuma tatuagem no corpo. E foi muito legal que a gente... Então, eu falei, vamos fazer o seguinte. A gente chama um tatuador pra no palco tatuar alguém a palavra atitude. Porque o evento era sobre atitude. Atitude tem tudo a ver com a minha, com a sua e com a história de tanta gente que tá vendo a gente aqui. E aí eu resolvi, então, demorou, atrasou um pouquinho, natural, o evento. O tatuador tava lá de bobeira. Eu falei, quer saber? Vou fazer uma tatuagem. E mais do que isso, foi muito legal. Nunca vou esquecer desse evento, Thiago, porque foi no sábado. E na segunda-feira, o meu filho, o Marcelo, o meu filho mais velho, faria 18 anos. Ele sempre falou que quando fizer 18 anos, ele ia fazer tatuagem. Eu falei, quer saber? Se é pra fazer, bora fazer junto. Então, eu fiz no backstage. No que começou, tá aí? Cadê? Aqui, ó. O Mata aqui do lado. O outro lado. Cadê? E aí, vem? Cadê o tatuador? O bracinho mais manhadinho que o meu, tal. O tônus de perna diferente, tal. Bom, aí eu falei o seguinte. Mas você sobe no palco, né? Eu vou falar se alguém quer fazer a tatuagem. E, pô, filho, você vai lá e faz as... Eu vou colocar você. Bom, no que eu pergunto, mostrei a tatuagem, comecei a falar. Falei, quem quer fazer? E os primos, pessoal. Essa turma bacana aqui, que segue o Thiago, tal. Até alguns deles tem o prazer de estar aqui comigo, com a gente também. Eu falei assim. Quem quer fazer a tatuagem e tatuar a atitude? Sem brincadeira. Você tava lá, Tião. Uns 10%, o que significa mil pessoas levantaram a mão pra... E nisso, vem uma moça cheia de atitude, né? Cheia de que vai dar certo na vida. E já sobe no palco, lembra? Então, até vem que o tatuador se virou nos 30. Então, na uma hora que eu falei com o público, foi o Má, o meu filho, que fez a tatuagem. E foi a moça também. Quer dizer, foi uma coisa realmente muito, muito emblemática. Aliás, quero aproveitar pra te agradecer por esse convite. Aliás, aquele evento tá no YouTube, imagino, hoje, né? Como é que é? As pessoas podem acessar aquele evento, Thiago? Cara, aquele evento lá, ele não tá no YouTube. Porque, em off aí, é possível que esse evento vá parar em uma plataforma de streaming aí. Ah, que legal, que legal. E aí, o negócio vai ser louco, né? Que legal. E aí, vão te ver tatuando lá, cara. Cara, é. Não, foi realmente uma coisa muito bacana. Mas, voltando nessa história de ser maduro, né? Sabe que, desde novinho também, eu deixava a barba quando era pequeno, quando eu era jovem, com 17 anos, quando eu comecei, pra gente começar a... Parece que isso mostra mais respeito das pessoas, né? Só que, hoje em dia, já vai ficando branca, você já vai tendo que tirar. Mas, uma coisa muito bacana que você falou da educação financeira, Thiagão, eu acho que é bem importante, isso tá na escola, cara. É impressionante, eu digo no primeiro ano do ensino fundamental das crianças, das pessoas aprenderem a lidar com recursos. A gente que tem lá, a galera que trabalha pra gente, tem dois tipos de gente. Tem gente que vai guardar sempre e tem gente que, se o cara ganhar dois mil, ele vai gastar dois e duzentos, aí ele vira um coordenador, vai ganhar sete, ele vai gastar oito. É meio que um jeito de lidar com o dinheiro, com o poder, né? Por isso que eu acho que é tão bacana o trabalho que você faz, né? Acho que você encontrou um segmento muito legal pra ajudar as pessoas a se educarem. Hoje, lá na Cacau, Thiago, a gente dá aula pros nossos funcionários e principalmente pros nossos franqueados sobre esse assunto. Eu vou confessar, porque a verdade tem que ser dita, né? Também muito em off aqui pra dez mil pessoas. Eu tenho um amigo que é no braço direito lá, o Lélio, que é o nosso vice-presidente. Cara, você acredita que esse homem erra o budget de um ano da família de seu pai? Ele é a esposa, três filhos. Você acredita, Thiagão, que ele erra por quarenta reais? Quarenta reais o budget de um ano inteiro. Não, não, cara. Não tem como. É o controle, né? É bom ter um cara desse tão financeiro da empresa, né? É isso aí, é disciplina. Então, conta pra mim o que você tem aprendido nesse processo de ensinar as pessoas. Porque foi isso, né? Você começou nessa história de ter o teu negócio, que você investiu o dinheiro dos outros. Era tipo de um family office, assim, né? É tipo isso, só que eu não atendia uma família. Eu atendia em vez de uma família em geral, né? Deixa eu... Então, você falou de vários pontos aqui. Acho que tem algumas coisas que eu queria abordar aqui. Primeiro, sobre atitude, né? A gente falou sobre atitude. E eu percebo hoje que o conhecimento, ele transforma, ele é muito importante pra qualquer coisa que você queira atingir. Qualquer coisa nova que você queira conquistar. Só que eu percebo que a atitude, ela está muito acima do conhecimento na maior parte das áreas que a gente tem na nossa vida. Então, assim, vamos pra uma coisa simples, tipo dieta. Cara, a gente pode conhecer, estudar quanto for. Mas a atitude é muito mais importante do que o conhecimento aqui. É meio óbvio, de uma forma geral, tirando as exceções, né? Quando a gente fala de grana, pô, estudar vai te ajudar pra caramba. Mas no final das contas, a gente acaba sabendo o que a gente não deve fazer com o dinheiro. E ainda assim, a gente faz cagada. Então, a atitude também é importante aqui. Talvez mais importante de qualquer coisa. Quando a gente fala de empreendedorismo, cara, que é o nosso grande assunto aqui hoje. Pô, você contou a sua história aquele dia 5 da manhã. Até hoje, os primos pedem pra você voltar, tá? É assim, atitude total na sua história. E, cara, isso me lembra um pouquinho de alguns pequenos momentos na minha história em que eu tive essa atitude que outras pessoas não tiveram. E talvez por causa desses momentos, eu tenha virado algumas chaves que estão desencadeando aquele efeito porboleta, né? Então, assim, a atitude é a principal qualidade porque ela antecede todas as outras. Então, eu lembro de uma passagem, Alê, que hoje, pô, a gente tá aqui falando pra 10 mil pessoas, né? A gente já fez live aqui pra 5 da manhã lá, 36 mil pessoas. Já fez até pra mais gente. Só que isso tudo começou no momento de atitude que eu tive, quando eu trabalhava num escritório de investimentos, e o gestor do escritório falou o seguinte, hoje vai ter uma palestra, eu não vou poder participar e eu preciso que alguém dê ela no meu lugar. Eu era um menino, bem mais menino que hoje, não tinha conhecimento, nunca tinha dado uma palestra na vida, e eu falei, conta comigo. E eu fui lá, não sabia qual era o conteúdo, nunca tinha feito isso, e eu corri pra dar essa palestra de noite. Alê, eu não sabia o conteúdo, eu nunca tinha feito na minha vida isso. Eu dei uma palestra pra duas pessoas, gostei, aprendi, e depois, com o tempo, eu voltei a esse momento e entendi que eu poderia fazer isso pra mais gente na internet. Um momento de atitude. Cara, eu ligava 100 vezes por dia pra receber um sim. Atitude o tempo todo. Se você junta o conhecimento, a técnica com a atitude, você tem grandes resultados. Então, pra mim, a atitude é muito importante. Por isso que eu entendo o peso que é você tatuar no seu braço a atitude, velho. Eu vou fazer um muque aqui pra não passar vergonha perto de vocês, né, cara? Pra do meu filho. Se eu vir, ela tá aí no muquecão. Então, assim, cara, a atitude é muito foda. E eu achei muito incrível quando você tatua isso no evento, cara. Eu não acreditei. Você tatuou e falei, nossa, que animal. E foi assim, cara, foi um estalo, sabe? E eu acho que é isso que as pessoas precisam entender, né? Às vezes elas precisam dizer, porra, tenho que planejar, tenho que fazer. Cara, às vezes vem e a gente tem que, inclusive, Tiagão, atitude pra persistir. Você contava, né? Que no começo foi super difícil, né? Que você tinha 100 seguidores e precisa de ter atitude pra gente continuar persistindo. Porque as pessoas acham, agora vê você com milhões de seguidores, vê o Lá na Cacau, com graça a Deus. Porra, são 75 milhões de pessoas que visitam nossas lojas por ano. 12 mil colaboradores, toda essa história. E as pessoas acham que a gente não tem problema, cara. Quer dizer, a questão toda tá na atitude, uma palavra que eu gosto, e tudo a ver com o que você acabou de contar, é a prontidão. A vida coloca na frente de todos nós oportunidades. Como você teve oportunidade ali da palestra. Quanta gente falava, eu não. E outras ainda, que é duas pessoas, não vou dar atenção. Quer dizer, cara, é tá pronto, ter prontidão, se jogar. Pintou a ideia, bora, bora tatuar, entendeu? Quer dizer, eu acho que isso é importante a gente desmistificar, não é, Tiago? Porque a gente aqui tá falando com quase 11 mil pessoas, e muita gente quer empreender. E tem algumas ilusões. Eu acho que é bacana a gente desmistificar um pouquinho das ilusões que existem. que a nossa vida é simples, que é só glamoura, porra nenhuma, cara. Todo dia é um caminhão de problemas pra resolver. Tu tem que amar demais o que você faz, né? Aí, ah, não, mas eu vou empreender, que eu vou ter uma vida mais fácil. Não vai ter. Se quiser ter sucesso, vai ter que acordar 5, 06 da manhã. Acordar não, já tem que estar bonito. 5, 06 da manhã. Agora, Alisson, você falou uma coisa legal, você falou que tem que persistir, né? Cara, as pessoas, elas confundem muito a persistência com a insistência, né? A insistência é aquela pessoa que, ela tenta a mesma coisa até dar certo. E isso pode não ter um final feliz. Por quê? Se você estiver no caminho errado, e você insistir nesse caminho, você pode nunca chegar em nenhum lugar, cara. Agora, a persistência, ela não funciona dessa forma. A persistência criativa, ela tem a ver com você tentar coisas diferentes, até você chegar no seu resultado, que é a resiliência, né? Então, as pessoas devem buscar a resiliência e não a insistência. Porque a insistência pode te fazer, como eu digo, dar cabeçada na parede, né? Agora, o que eu aprendi? Você falou, o que eu aprendi nas finanças, ensinar pras pessoas e tal? Eu aprendi que o maior erro das pessoas, Alê, tem a ver com a antecipação de sonhos, né? Tem a ver com a antecipação de sonhos, é isso que eu aprendi. Síndrome das Casas Bahia, né? É tipo isso, cara. Porque, cara, todos temos sonhos, né? E é por isso que a maioria das pessoas quebram, se endividam. Porque você tem sonhos, mas você não espera o momento correto para vivê-los, né? Então, você acabou de fazer 18 anos, aí você quer financiar uma casa em 30 anos. Você começa a fazer um monte de coisa. E quando você antecipa sonhos, cara, você paga um preço muito alto por isso. E, às vezes, não é a taxa de juros. É o preço de abrir mão do seu futuro, né? Porque você prefere parecer rico do que ser rico, de fato, em algum momento da sua vida. E todo sonho antecipado, ele acaba se tornando um pesadelo na maioria das vezes. Então, cara, você se endivida num nível... Você falou, tem dois tipos de pessoas, né? Aquela que guarda todo mês e aquela que sempre gasta mais do que ganha. E essa que sempre gasta mais do que ganha, ela é uma pessoa que segue o instinto natural do ser humano, velho. O instinto natural do ser humano, qual que é? Eu quero agora. Feliz. Hoje, agora. Eu quero agora, né? Eu quero agora. Por isso que eu não consigo, porra, não pegar um cacau show aí, um de janduia. Aliás, é o meu favorito. Janduia. Que bom. A vilã. Puta, eu tenho um problema. Italieníssimo. Italieníssimo. É muito bom. Então, assim, cara, isso que a gente tem, que é humano, que é a gratificação instantânea, ela te faz cometer um ato grave contra você mesmo, né? Porque, pra mim, guardar dinheiro ou investir tem a ver com duas coisas. O você hoje e o você no futuro. Então, assim, quando você abre mão de um gasto hoje, o seu eu do futuro te agradece, né? Então, o seu eu do futuro vai olhar lá pra trás e falar Puta, que bom que o Thiago lá atrás guardou dinheiro pra mim. Que bom que ele investiu pra mim. Mas se você não guardar hoje, o seu eu do futuro, ele não vai ter nada. E ele vai ficar bravo com o seu eu do passado. Então, pra mim, tem a ver com essa relação, entende? Então, eu aprendi várias coisas, claro. Essa é uma delas. É uma das principais. Porque as pessoas, geralmente, querem aprender a investir. As pessoas querem aprender a gerenciar seu dinheiro e tal. Enquanto que você não precisa de tudo isso. Isso te ajuda, isso potencializa. O que você precisa é não antecipar seus sonhos. Você precisa fazer isso. E mais do que isso, você precisa também investir pro futuro. Investir não tem a ver só com dinheiro. Deve com você investir em conhecimento, cara. Deve com você investir em empreender no seu negócio. Montar uma franquia, entendeu? Você aprender habilidades novas. Isso daqui vai te trazer grandes resultados no longo prazo. E não inverter essa ordem. Porque as pessoas, elas querem colher antes de plantar. Né? E se você inverte essa ordem, que é bíblica, velho, você vai fazer cagada. Planta, depois colhe. Lei da semeadura. E tem uma coisa bacana nisso, né, Ti? Que é a disciplina, né, cara? Porra. Tem a ver com disciplina. Que eu sempre chamo, carinhosamente, nada contra, a Síndrome da Casas Bahia. Quer dizer, o cara tem que ter hoje aquele som do último tipo, porque no final de semana vai vir o cunhado na casa e ele tem que mostrar que ele tá antenado e que ele... Cara, a gente precisa realmente esperar pra ter a vida inteira. Bom, graças a Deus, como eu sou apaixonado pelo trabalho, eu só trabalhei nesses 32 anos, não tive tempo de gastar, na verdade, né? E tudo foi sempre muito reinvestido lá na Cacau Show, comprando máquinas, mais tecnologia. Sempre foi esse drive. Mas a disciplina é uma coisa importante. Que é disciplina pra esperar pra ter, é disciplina pra acordar cedo, pra... Quer dizer, cara, não é todo dia que a gente tá afim, não é prazeroso. Tem dia que fala, porra, mas... Acordar pra malhar, por exemplo. Cara, mas tem que fazer. Porque a gente vai colher exatamente o que você falou, cara. A gente vai colher o que plantar. Seja se plantar semente ruim, não vai colher coisa boa, né? E eu acho que assim, o resultado, o sucesso ou o que você colhe tem a ver com o que você planta nos dias difíceis, não nos dias fáceis e simples, né? Porque tem uma frase que eu trago pra mim que só o trabalho depois do trabalho enriquece. Então tem aquelas pessoas que elas trabalham no horário padrão e pronto. Mas o horário padrão, ele vai te tornar um cara medíocre, um cara na média. Se você quer ter algo diferente do que as pessoas na média têm, você precisa fazer algo diferente. Então, o que que acontece? Você tem o padrão, né? Que é o que eu chamo de cela e treta. É o cela e treta. Ele vai lá, trabalha no horário padrão, deu horário, opa, bateu o ponto, vai embora. Soltou assim, né? É assim, seis horas, é assim, né? Cara, já era, largou, já era. E aí o cara vai e fala, ai meu Deus, eu trabalhei muito hoje. Aí o cara liga lá, TV, assiste um monte de coisa e tal, vai dormir, acorda e fala, puta, que dia chato, vou ter que trabalhar. Ficar mandando um WhatsApp no grupo, aí galera, não vejo a hora de acabar o dia. Bicho, não é assim. E porque enquanto você tá indo pra casa, porque você não aguenta mais, tem alguém fazendo algo que você não tá fazendo. Tem alguém desenvolvendo uma habilidade nova, tem alguém montando um negócio novo, tem alguém investindo em algo que você não tá investindo. E essa pessoa, no futuro, vai colher algo que você não vai colher, porque ela se preparou enquanto você não estava se preparando, e vão dizer que foi sorte. Então assim, isso é o pior de tudo ainda. Que é pior, né? E vão dizer que foi sorte. É a relatividade, né? Você parou a seis, se teu concorrente, ou mesmo teu colega de trabalho, continua andando, cara, proporcionalmente, ele tá passando na tua frente. Não tem como isso não acontecer. E a vida inteira foi assim, Thiago. Eu lembro bem dos sábados e domingos, do começo da Cacau Show, a galera lá da nossa turma, que jogava futebol, goleiro e tal, e eles se reuniam na frente da Cacau Show pra ir jogar no campo. E eu entrava, eu com a minha turma, pra fazer o chocolate, porque tinha muito pedido. É realmente na hora extra que a gente consegue criar essa história. Onde a concorrência é menor, né? É verdade. Onde você pode ter mais foco, porque sábado, por exemplo, pela manhã, a gente trabalhou muito, a vida inteira, né? É uma hora que o telefone não toca, que você consegue realmente focar e fazer as coisas de forma diferente, né? Mas tem muita gente que... Essa coisa da sorte, né, Thiago? Essa coisa de falar, é, mas valeu, mas o Thiago teve sorte, porque o pai... E a desculpa de quem não quer se doar, quem não quer investir esse tempo, é encontrar, né? É uma autodesculpa. Parece que você, mostrando pro outro ali que ele não tá... Você diminui o outro pra você não... Ou acha algum problema, né? Porque no começo, Thiago, é muito engraçado. Quando eu fui comprar as primeiras barras de chocolate, eu ia lá no Bondinho, aqui em São Paulo, na Pompeia, e por algum motivo... Essa é uma história que eu pouco contei na vida. Por algum motivo, as mulheres naquela época, eu assinou 32 anos, elas compravam as barras de chocolate da Garota ou da Nestlé pra fazer os bombons. As barras quebradas, elas não compravam. Ah, e é ficar mais barato. E aí eu perguntei pro dono do... O dono lá do Bondinho, o Wilson, o nome dele, e eu sou... Por que as pessoas não compram? Eu falo, não sei, as mulheres não querem a barra quebrada. Eu falo, mas elas não vão chegar em casa e quebrar a barra pra colocar no banho-maria pra fazer o chocolate? Ele falou assim, então foi o seguinte, já que você não consegue vender, vende essas barras pra mim no preço de custo, e aí você compra a barra nova pra vender pras donas de casa. Então, assim, imagina se não falavam que eu comprava chocolate vencido. Vê se pode. Quer dizer, é a concorrência que via aquela empresa crescer com criatividade, desafiando o status quo, como as coisas eram feitas. E as pessoas têm que tomar cuidado pra elas não caírem nessa armadilha. De encontrar defeito em quem está indo certo pra justificar os seus próprios efeitos. ou não tem defeito, sabe, Tiagão? Eu acho que a gente tem que ser íntegro, a gente tem que saber quem a gente é, o que a gente quer e conviver bem com isso. Tem gente que não quer empreender, mas acha que quer. Então, é por isso que é importante a gente trazer essa clareza pras pessoas, né? Pra ela fazer uma reflexão profunda. Empreender vai dar mais trabalho, não é assim? Quantas horas você trabalha por dia, Tiago? Aliás, cara, peço desculpas de convidar pra uma live das nove da noite, você deve acordar às quatro. Me conta quantas horas você trabalha por dia e cara, você vai dormir, Tiagão? Cara, é que me perguntaram isso esses dias. Eu acho que é relativo, Alê. Porque o que é trabalhar? Entende? Tipo, qual é a definição de trabalho? Pô, final de semana, sábado e domingo, eu tô lá gravando vídeo, tô postando no Instagram, tô respondendo um monte de gente, tô respondendo aluno, tô indo em programa de televisão, tô cuidando de negócios. Cara, isso aqui é trabalho ou não? Então depende da sua concepção, porque dependendo da sua concepção, eu trabalho de inteiro, né? Dependendo da sua concepção, eu não trabalho, porque eu gravo vídeo. Então assim, mas eu trabalho pra caramba, mas eu amo o que eu faço. E eu acho que tem uma passagem interessante na minha vida, que eu tô com quase 30 anos, né? E quando eu tinha 26 anos, foi quando eu tava negociando a venda do meu escritório, e quando eu vendi o meu escritório, que eu atingi de fato essa liberdade financeira, que na definição é se tem um dinheiro que te permite parar de trabalhar se você quiser, eu me dei um estalo na cabeça ali. Foi um estalo de assim, cara, peraí, o dinheiro não é mais o meu maior problema. Se ele não é o meu maior problema, qual é o sentido pra mim de tudo que eu faço? E quando isso aconteceu, eu entendi que eu poderia fazer o que eu quisesse, por opção e não por obrigação, né? Então eu optei por fazer as coisas que eu passei a fazer. Eu tô aqui na live contigo, cara, porque é um puta prazer conversar com você, né? Falar aqui com a galera, com os primos, com a galera que te segue, então é um prazer pra mim. Então isso é trabalho? Pô, não sei, eu amo o que eu faço, né? Então eu acho que quando você consegue encontrar quatro coisas aqui que se complementam, você encontra o seu Ikigai, que é o que eles chamam em japonês, né? É quando você faz algo que você ama, algo que o mundo precisa, algo que você é bem pago pra fazer e algo que você é bom. Quando você encontra essas quatro coisas, você encontra o seu Ikigai, tá? E eu encontrei o meu Ikigai. E aí eu tava lembrando de quando você falou de disciplina e veio uma história na minha cabeça de um cara que eu admiro profundamente, que é o Kobe Bryant, né? Um jogador de basquete incrível. Ele tem uma passagem, conta ali, de um jogo que, na verdade, não é ele que conta, uma outra pessoa conta. Mas a história é a seguinte, ele ia jogar contra o Kobe Bryant e era um jogo icônico, um jogo muito importante, então ele chegou mais cedo no jogo porque ele ia treinar no ginásio antes de começar o jogo. Ele chegou pra treinar e o Kobe Bryant já tava treinando, velho. Ele falou, nossa, o cara chegou mais cedo. Aí ele começou a treinar. Treinou uma hora e meia, voltou pro vestiário. O Kobe Bryant ainda tava treinando. Aí ele pegou, voltou do vestiário pra assistir o Kobe Bryant e ainda tava treinando, treinou mais meia hora. Aí eles foram pro vestiário, se arrumaram e foram jogar. O Kobe Bryant, jogador de basquete, fez mais de 40 pontos nele. Terminou o jogo, ele chegou pro cara e falou, meu, o que que é isso, cara? Por que que você tá fazendo isso? Como você faz isso? E aí o Kobe Bryant disse o seguinte, quando você chegou no ginásio, eu vi que você chegou e eu fiquei mega incomodado. Então eu só fiz tudo o que eu fiz pra te mostrar que não importa o quanto você esteja disposto a treinar, eu estou muito mais disposto do que você. Então assim, pra mim isso é disciplina, velho. É você fazer mesmo quando você não quer. Entendeu? Pra você colher resultados que ninguém mais consegue porque você conseguiu manter a disciplina que não tem a ver com motivação. Tem a ver com você fazer mesmo quando você não tá motivado. A motivação aparece depois, não antes da disciplina. Então eu levo isso pra mim. O que ele chama de Mamba Mentality. Mentalidade Mamba. É um cara que eu admiro e concordo plenamente. Disciplina, velho. Tem que ter. Encontrar dentro de você qual que é essa alavanca, né? O que que te motiva a ter essa disciplina? Quer dizer, ele, por exemplo, se sentiu ali de certa forma afetado. Desafiado. Desafiado pelo qual a gente tava chegando, né? Então, esse desejo de querer... Eu sempre falo isso, cara. Sempre falo isso. Esse desejo de que, assim, sabe? Você quer mais do que todo mundo. Se você quer mais, essa história. Quantas empresas começaram no Brasil e no mundo há 32 anos atrás fazendo chocolate que já existiam? Quantas se transformaram numa cacau-choco? Quantas franquias você tem hoje, Alê? 2.320, Tiagrão. 2.320. Só para os prêmios que não tem a noção do tamanho do... Estamos só de mais de 2.300 franquias. somos 12 mil pessoas no Brasil e tem tudo a ver com o que você está falando, sabe? O que é mais legal, Tiago, a gente tem 2 mil pessoas que continuam nos procurando todos os meses para ser novos franqueados. E o nosso trabalho, o nosso papel não é vender franquia, é procurar encontrar as pessoas que serão felizes, que vão chegar no Ikegai delas, que vão conseguir juntar essas quatro coisas, porque muitas vezes a gente se sabota, muitas vezes a gente acha que quer uma coisa que na verdade não quer. E isso que é muito importante, a gente saber o propósito de cada um. Qual está o seu propósito, Tiagão? Cara, eu quero que eu... na verdade o negócio do propósito é muito louco, porque às vezes você procura e ele aparece com o tempo. É igual um relacionamento. Sabe aquela coisa de quando você está procurando muitas vezes você não acha, para de procurar e ele aparece. Já ouvi várias dessas histórias. Isso aí apareceu para mim quando eu estava viajando pelo Brasil, fazendo umas palestras e divulgando o meu livro na época. E aí eu lembro que eu estava na Bahia... Pausa para merchandising, pessoal. Esse é o livro do Tiago do mil ao milhão, sem cortar o cafezinho. Olha, gente, é um livro realmente com ensinamentos bastante profundos. Desculpa te interromper, mas às vezes as pessoas acham que precisa de fazer um curso. Cara, um livro como esse é um curso. Se você olhar com cuidado, estudar, dá para aprender muitas coisas aqui. Desculpa, que realmente... O merchan gratuito entreguem assim, cara. Você pode cortar quando você quiser. Mas assim, e aí eu estava divulgando esse livro, que aliás foi o livro mais vendido do Brasil no ano passado. Olha que louco isso. E aí eu estava na Bahia, né? Era madrugada, era sábado de madrugada, depois de uma noite lá de autógrafos, palestras. E aí eu lembro que eu estava no hotel olhando, bombando, cara. Tipo uma avenida bombando. Eu falei, nossa, sabadão, bombando isso? Aí eu refleti. essa galera deve estar indo para a balada, alguma coisa assim. Nada contra ir para a balada. Mas a maioria dessa galera deve estar indo para extravasar total a semana delas, que não deve ter sido uma semana legal. Aí eu vou encher a cara, vou acordar domingo muito tarde. Vão pensar, puta, amanhã é segunda. Aquela síndrome do fantástico, né? Amanhã é segunda. E aí os caras vão trabalhar a semana e tem um negócio que elas não gostam porque não encontraram o Ikigai delas, cara, ansiosos para chegar no final de semana e seguir o mesmo ciclo. E aí quando eu vi isso, eu lembro que até eu peguei o celular, cara, eu mandei um áudio de tipo quatro minutos para o Whindersson Nunes, assim, falei, cara, agora eu entendi o que você fala da Bahia, não sei o que lá e tal. E aí eu comecei a, eu estava refletindo sobre isso, falei, puta, eu faço o que eu faço porque eu preciso que as pessoas possam fazer o que elas quiserem por opção e não por obrigação, né? Esse é o meu propósito. Com o passar do tempo eu fui evoluindo isso. Então eu tive um momento de reflexão que eu falei, cara, eu queria que todo mundo pudesse fazer isso, né? Sentir o que eu sinto. Mas nem todo mundo está aberto a aprender coisas novas. Aí eu lembro que eu gravei um podcast com a Viviane Sena, né? A irmã do Ayrton Sena. Eu falei, Viviane, dá para você ensinar quem não quer aprender? E ela falou assim, não dá para ensinar quem não quer aprender. Eu falei, putz, verdade. Então eu só quero ensinar quem quiser aprender a partir de agora. E aliás, a gente gravou um podcast também, né, Ale? Ficou muito legal nosso podcast. Tá lá no Spotify quem quiser ouvir. Então, cara, o meu propósito é esse. E o seu, Ale? Qual que é o seu propósito? Cara, o meu é de verdade tocar a vida das pessoas, sabe? Eu acho que a gente, você, eu e tantas pessoas que estão com a gente aqui, tantos empreendedores, Flávio, como o Brasil é rico nisso, né? A gente nasceu para dar oportunidade para as pessoas, né? A gente vê que esse, eu tenho muito orgulho lá na Cacau, tem uns colaboradores, gente que está com a gente há 20, mais de 20 anos, que é, a gente tem o Instituto Cacau Show, que hoje são 3 mil crianças e adolescentes, que são menores, também a gente desenvolve ali o primeiro emprego para os adolescentes, então tem gente que já entrou lá no Instituto, que depois já virou o menor aprendiz da Cacau Show, depois já fez, a Cacau Show ajudou a fazer a universidade, hoje já é um analista pleno, analista sênior, a minha secretária, por exemplo, ela começou no Instituto Cacau Show, né? Eu tenho 19 anos, né? Aliás, eu tenho ela e tenho, são 3 secretárias que eu tenho que me atendem ali, me ajudam nesse pique maluco aqui. Então, assim, é de fato da oportunidade de tocar a vida das pessoas, né? O próprio produto que a gente faz é muito legal. Pô, Tiago, se você soubesse quantos e-mails mensais a gente recebe por conta do que a gente faz, a gente faz um remédio para a alma, cara. A chocolate, ele lubrifica relações, cara. Olha que gente, né? Não vou falar que a gente traz porque é o que fiz, mas, cara, não é gostoso receber uma cesta, receber um cartão? É uma forma de falar para o outro que você gosta, que você está perto. Então, é como você disse, eu comecei lá atrás querendo a minha independência, né? A minha mãe começou e depois eu peguei o negócio porque ela parou e eu segui de novo e tal. Era meio que para provar para o mundo que a gente é capaz. Talvez seja a primeira grande questão. Depois a gente vai encontrar, é meio Maslow, né? Primeiro, você cuida de você. Como é que eu consigo subsistir desse sonho? E depois você começa a encontrar as outras funções desse trabalho, né? Eu diria que, claro, que hoje a gente já está também no momento de dar oportunidade para as pessoas, seja o franqueado. A gente tem histórias também muito bacanas de pessoas que já tiveram alguns negócios, quebraram e depois quando foi ser franqueado a Cacau Show, conseguiu, graças a todo o apoio que a gente dá para os franqueados, né? Não é fácil, claro que a gente também às vezes comete erros, é natural, mas em linhas gerais as pessoas acabam com esse apoio sendo muito bem sucedidas, né? E tem uma coisa no final do dia, né? Tiagão, voltando para a coisa da empreender, que é a atitude da pessoa se ela vai ser protagonista ou vítima, né? Se ela vai realmente pegar o problema para fazer, para cuidar, porque, aliás, você pode ser empreendedor dentro de uma empresa também, você não precisa necessariamente ter o seu negócio próprio, você pode empreender dentro das empresas, tem um monte de empreendedores lá na Cacau Show, pessoas que pegam o problema e destrincham, como também tem pessoas que não destrincham, o que é natural em empresas com 12 mil pessoas, né? Mas, me conta uma coisa, Tiagão, tem uma coisa, quando você começou em 2016, tinha 500 mil pessoas que investiam na Bolsa e hoje são mais de 2 milhões e meio. O que você acha que esse teu trabalho ajudou a desenvolver essa cultura aí do investimento dos brasileiros? Como é que você vê isso? Porque eu acho que também é um propósito importante aí do teu trabalho, né? Você dá a oportunidade de ensinar as pessoas, né? Total, cara. Assim, quando eu entrei na Bolsa ali, nem profissionalmente, né? Quando eu entrei com o investidor ali, achava que eu era investidor, não era, mas eu comprei minha primeira ação. Cara, eu lembro que existiam promessas da Bolsa, do presidente da Bolsa que a gente iria bater 3 milhões de CPF, 5 milhões de CPFs, contrataram o Pelé como garoto propaganda. Até foi muito engraçado, cara, porque o Pelé foi contratado como garoto propaganda para falar da Bolsa. Aí o Pelé, numa entrevista, falaram assim, e aí, o que você acha de investir em ações? Ele falou assim, que ações? O meu negócio é imóveis. Tipo, olha isso, o cara é garoto propaganda da Bolsa. Enfim, então eu passei muita coisa, aí a Bolsa, 500 mil CPFs até agora há pouco, agora quase 3 milhões, né? Tipo, um pouco mais de 2,5. Cara, eu tenho convicção de que algumas coisas mudaram. Primeiro, a taxa de juros caiu muito, né? Então, putz, o Brasil era um país em que se você tinha dinheiro, você não precisava produzir nada, que só o seu dinheiro na renda fixa te dava muito dinheiro em rendimento, né? Você é do tempo dos 35% do CDP, né? Você já era muito menino, né, cara? Em livros. 36% ao ano. Muito doido. Então, assim, você não precisava fazer muita coisa, né? Então, era o país do rentista, de fato, taxa de juros alta. E hoje a taxa de juros ali na casa dos 2%, empreendedor alta. Você precisa... Você precisa fazer alguma coisa com o seu dinheiro. Você precisa produzir, precisa fomentar negócios, precisa investir em bolsa, né? Então, primeiro tem isso, né? O seu custo e a oportunidade muda. Então, você olha para o seu dinheiro rendendo 2% ao ano, você fala, cara, isso aqui é muito pouco. E faz alguma coisa com ele. Investe em franquia, empreende, investe em ações, negócios, manda para fora, você faz alguma coisa. Segundo, eu, como sou muito enterado no nosso nicho de finanças na internet, eu vejo que em nenhum país do mundo a gente tem um ecossistema que a gente tem no Brasil de produtores de conteúdo de finanças, tá? O Primo Rico hoje, como eu disse, ele fala com 15 milhões de pessoas todos os meses. É muita coisa, tá? Então, com certeza, a gente também ajudou esse número. Eu fiz uma pesquisa, uma vez, de quem me segue e investe em ações e pela estimativa que eu fiz, um milhão e meio de pessoas que me seguem e investem em ações. É boa parte de quem está na bolsa, de certa forma. Vamos fazer uma bolsa, vamos fazer uma bolsa show? Vamos fazer uma bolsa show aí, cara, e quem abrir conta ganha chocolate. Janduia, tem que ser o Janduia. Esse daqui, lá neste, lá neste, a Janduia. Nossa, esse daí é muito bom, cara, esse verdinho claro, nossa, é o meu ponto fraco, velho. Então assim, você junta essas duas coisas, dá muito CPF na bolsa, né? E ficou muito feliz com isso. Agora, você falou uma coisa que ficou na minha cabeça e eu queria voltar no assunto, cara, que eu acho que é uma verdade que precisa ser dita na internet, que não está sendo dita. Porque eu produzo muito conteúdo, negócios e tudo mais e eu vejo muita gente produzindo, só que muita gente produz como se você não tem um negócio, se você não empreende, cara, você está errado, você é burro, você é ruim, você nunca vai enriquecer. Tem muita gente que prega isso. E você falou, há um tempo atrás, na nossa conversa aqui, que às vezes as pessoas acham que querem, mas não querem e ainda assim estão fazendo, né? O que você quer dizer com isso, Alê? Tipo, você acha que o negócio de empreender, ele pode premiar muita gente, mas por outro lado, não é para todo mundo? O que você acha disso daí, cara? Eu acho que quanto mais a gente entende o que gosta, o que quer e o que vai viver, eu prego cada dia mais a transparência e o entendimento daquilo que você sente, daquilo que você está vivendo. Quer dizer, tem gente que não quer de fato, que não é genuíno, não é profundo, você entende? Ah, vai empreender porque alguém da família empreende, vai empreender porque acha que se empreender vai ganhar mais. Eu acho que no cara, a gente só precisa de saber quem a gente é, cada um de nós, quem a gente é, para que a gente nasceu, e aí você pode procurar achar o seu Ikegai, não precisa ser empreendedor para ter o seu Ikegai, tá certo? Você precisa saber quem você é, saber o que você gosta. eu acho que tudo se aprende na vida. Eu tinha um baterista, meu hobby é a música, tinha um Robertão, cara, que ele não era, o Robertão era o nosso baterista. só um parêntese aqui, quando eu visitei o Alela na Cacau Show, que é lindo, ele sempre canta uma música, toca um negócio, o cara é músico nato. É, eu acho que então, você vê que é uma coisa que no ambiente corporativo, quem falou que não pode ter música? Quem falou que não pode ter violão pendurado por todo canto? Então assim, de novo, é o que você disse, quando você ama o que faz e se cada um descobrir para que nasceu, porque a vida é muito rara para a gente passar ela sem descobrir o que a gente ama e está tudo certo tomar qualquer coisa, só precisa descobrir e ser íntegro. Essa é uma palavra que eu tenho buscado muito na vida. Ser íntegro, tanto integral, viver o momento, como você falou, a gente está aqui nessa hora, vamos mudar tudo que a gente tem. E a gente percebe que tem muita gente, cara, que deixa a vida, você sabe que uma vez eu vi o Fábio Júnior no Domingão do Faustão, olha que loucura, cara, e ele falou, né, ele falou lá naquela história lá da família, ele falou, olha, eu falo só uma coisa para os meus filhos, que eles façam, não interessa o que eles vão fazer, mas que eles façam, que eles dêem tudo o que eles têm, sabe, se entreguem, se entreguem, né, com toda a energia que têm para fazer o que desejarem na vida. e eu acho que isso tem a ver com empreender. Então, mesmo, eu não acho que é uma questão de vocação, que nem o Roberto batera, ele era ruim de batera, mas ele estudou, 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 que no final, o Betão tocava, tinha uma banda, tocava na noite e tal, então, eu acho que, que se você quiser fazer, você pode aprender, mas tem querer, como você bem disse, tem querer mais do que todo mundo. Eu acho que o querer é uma parte relevante do sucesso. Claro que está aberto para o conhecimento é outra parte importante, porque tem muita gente também que conquista alguma coisa na vida, né, Tiago, eu já falei, eu já sei de tudo, cara, a gente sabe que não sabe de nada, é só isso que a gente sabe, que eu vou aprender com você agora, que as 12 mil, 13 mil pessoas que estão nos seguindo podem nos contar uma coisa que a gente não sabe, né, acho que ter essa humildade intelectual de verdade, não é bonitinho, porque é legal ser humilde, realmente, escutar, às vezes, a pessoa mais simples que trabalha com você, porque talvez daquele pequeno processo ela saiba muito mais do que você, do que eu, do que qualquer um que tenha cursado a melhor universidade do mundo, né, então, realmente, acho que dá para a gente aprender, mas tem que querer, né, querer para mim é a parte mais importante, né, cara, daqui a pouquinho, falta só sete minutos para a gente acabar, infelizmente, né, essa conversa deliciosa, mas nós nos encontramos também num evento muito bacana que foi conhecer o Obama, aquele cara, que legal, né, cara, lembra daquilo, eles fizeram, para quem não sabe, foi um evento, tinha o que, umas dez mil pessoas também, e selecionaram cinquenta pessoas para poder ter um momento ali com o Obama, e esse que encontra o Tiagão, Tiagão com o seu moletom, olha, Tiagão, putz, eu fui encontrar o Obama de calça moletom, cara, o Obama, toda aquela história, um milhão de, sabe, cia, o seu que lá, tal, e chega lá o Tiagão com o som moral e seu moletom, a galera de Teno, nossa, mas aquele cara, chegou a foto, é sua foto? Chegou, boa, recorde de likes ali, muito legal, aquilo foi muito bacana, caraca, mas vamos lá, olha, me chama para dar uma palestra depois para a sua galera aí sobre finanças, cara, vai ser um prazer, vai ser um prazer, vai ser um prazer, vai ser incrível, mas vai ter que me pagar em jandu, tá fácil, isso é permuta, show, é o melhor jeito que tem, quando cada um dá o que faz de melhor para o outro, é uma troca muito, é uma troca muito. Tiagão, mais nos finalmentes aqui, um jogo bem rápido, me conta uma inspiração. Uma inspiração? É. O que que te inspira, assim? Ou alguém que te inspira? Ah, cara, eu... Puta, inspiração. Cara, me inspira as pessoas que elas respeitam valores, mesmo em situações adversas, assim. Então, tem muitas pessoas que eu já simpatizei, gostei, tiveram situações extremas e as pessoas feriram valores importantes para mim, tá? Então, o que que eu passei a fazer? Eu passei a afastar todo mundo que firam alguns desses princípios. Ganância, ostentação, ou desumildade imediatismo, tá? Qualquer pessoa que fira esse tipo de coisa aqui, para mim, eu comecei a colocar para longe de mim, porque não compartilho os meus princípios, tá? Então, quando você fala de inspiração, uma pessoa que me inspira, bom, você é uma pessoa que me inspira, tá? Mas uma pessoa que também me inspira muito é, por exemplo, o Guilherme Betimol, que é um empreendedor que tem esses princípios que eu falei agora, tá? Aliás, não sei se vocês chegaram a tomar aquele café com o Janduia lá, mas... Ainda não, vamos fazer em breve. Aliás, ele vai fazer o mundo XP perto da gente, ali na castelo. Um pouquinho a frente, vai ficar muito chique essa nossa castelo branco aqui, viu, cara? Vai ficar lá, vai ficar massa demais. É, ele é muito bacana. Me conta o medo, Tiagão. Cara, medo de morrer sozinho, cara. Medo de morrer sozinho. Isso daqui, porra, porque imagina, você tem todo o dinheiro do mundo, cara, só que você tem uma casa que só mora você, um carro legal pra andar sozinho, você pode viajar pra qualquer lugar do mundo sem companhia. Cara, ficar sozinho é um medo meu, com certeza, assim, é uma coisa que pra mim ia parecer que tudo que eu fiz não valia a pena. É, com certeza, você tem toda a razão. Qual foi o maior acerto na carreira? Cara, é... empreender. é empreender e em segundo momento ir pra internet. Assim, isso aí foi o meu maior acerto na carreira. Maior erro? Maior erro? Ter me entregado a ganância duas vezes na minha vida. As duas vezes eu tive um desfecho ruim. A primeira eu quebrei quando eu tinha 18 anos pra 19 e a segunda eu quase quebrei. Eu devia ter uns 21 anos. E aí eu aprendi que não dá. Você não pode... Tem que respeitar isso. Não pode respeitar o tempo, né? Como é que você relaxa? Cara, jogando videogame. É mesmo? Eu tenho isso, né? Você vai falar mas você é o moleque e tal. eu gosto. É, do caralho. Que jogal que você gosta? Tem algum jogo específico? Puta, no momento eu tô jogando Last of Us. Com certeza a galera conhece o Last of Us. Se você abrir os comentários você vai ver que a galera conhece. Tá na moda. E eu jogo um jogo aqui online que é o League of Legends, né? Enfim, gosto dessas duas coisas aí, cara. Muito legal. E se você tivesse que começar do zero? Cara, eu faria tudo que eu fiz mega mais rápido. Muito mais rápido, assim. Muito mais rápido. Como é rápido, cara? Tu acordas 4 da manhã vai dormir e meia-noite. Como é rápido? Não, mais rápido. Não mais cedo. É porque eu acho que as pessoas podem te tirar todo o dinheiro do mundo podem te tirar tudo. Mas se você tiver aqui... É o que você falou. Se você souber quem você é e não quem você está eu sou essa pessoa. Então eu produzo novamente o que eu tenho. E muito mais rápido do que eu produzir. Então, cara, fora é muito mais rápido tudo. Muito legal. E a última pergunta aqui, Tiagão. Quais são as qualidades que você acha imprescindíveis para quem quer ser empreendedor, assim? No final do dia. Pensar em escala. Pensar a longo prazo. Ser entusiasmado. O vício do Jorge Paulo Lema acho muito legal. Não ser ganancioso. Ser ambicioso. E ser humilde. Porque o tolo é aquele que acha que sabe tudo ou não sabe nada. E você precisa de conhecimento para que você possa desbloquear essa sua tolice. Só que você consegue ter conhecimento só se você for humilde para ouvir a opinião de outras pessoas. Então, você precisa ser humilde. e você não pode ser insensato. O empreendedor precisa ser sensato. Ele precisa fazer o que sabe que deve ser feito. O insensato ele sabe o que deve fazer e não faz. Então, para mim, essas são algumas das qualidades importantes para o empreendedor. E especialmente hoje tem uma coisa adicional que é entenda de internet. Quem não entende de internet está vacilando demais. Nossa, demais. E essa coisa de ser humilde, a gente só ganha com isso, né, Tiago? Cara, eu vou te contar uma coisa, dividir com a turma aqui. No final de semana descobri que eu estou com a pressão um pouquinho mais alta. Pai e mãe sempre tiveram pressão alta. E fui, então, ontem fazer um exame chamado Mapa. Você coloca um equipamentinho aqui que você fica 24 horas para você devolver equipamento para ver como é que foi os picos de pressão. Demoravam sete dias para ter o resultado. Hoje, às dez e meia da manhã, eu tirei e pedi ao motorista levá-la para o hospital para mim. Depois de três horas o resultado estava no meu computador. Por quê? Porque eu tratei todo mundo ontem quando eu cheguei no hospital com carinho. Sempre estou com lacrême, mas não para comprar ninguém, não. Para ser gentil, sabe? É, porque a pessoa ruim está comprando. Eu comprei porra nenhuma. Está sendo gentil, está sendo elegante, delicado com as pessoas. e a vida dá de volta quando a gente dá as coisas boas para as pessoas, para o universo que a gente tem de volta. Está certo? Irmão, muito obrigado pela tua luz, por dividir com essas quase 14 mil pessoas, mais de 60 passaram aqui nessa última hora, dividir a tua luz, o teu conhecimento e essa energia boa. Meninão de 29, cara, agora eu vou te tratar como um filho, viu, cara? Tem idade para ser meu pai. Estamos juntos. Ale, manda de novo o Muki aqui para eu tirar o meu filho. Beleza, aqui o Tchagão, aqui, atitude bacana. Mas mostra o seu rosto também, pô. Vou trabalhar, vou trabalhar aqui, Seu rosto precisa aparecer junto aí, ó. Top, estamos juntos. Ale, obrigado. Primo que está aqui, estamos juntos. Fica com Deus. Boa sorte aí, a gente se encontra ali na loja de imóveis, a gente se encontra lá, tá bom? Lá, mas tem que ir com o budget separado já, né? É isso aí. A Camila não é fácil não, a gente cuida dela. Beleza, um beijão, fica com Deus. Estamos juntos, se cuide. Para todo mundo que está com a gente, é uma excelente noite aí, tá, pessoal? Dorme com Deus, amanhã estamos aí, tá? Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, irmão, tchau, tchau.